Pois é, Sapia. Cinco pessoas foram baleadas. Eu já estou aqui com o nome dessas pessoas. Um policial militar de Itajuípe, Márcio José Silva Guimarães, de 36 anos. Um mototáxi, Cleiton Luiz Santos Lima, de 23 anos. Wilson Menezes Alvereda Neto, além de Carla Costa Ribeiro, de 23 anos. E Larissa Oliveira Palmeira, de 19 anos. Mesmo depois do tireteio, a festa continuou. O quê? Continuou a festa. E a polícia está investigando. Parece que os tiros eram para o mototaxista. Mas ainda não tem certeza de nada. A polícia está investigando o caso e não conseguiu prender ninguém ainda. Isso que era uma festa. Imagina se fosse uma briga combinada, uma briga marcada. Que absurdo, gente. Olha só. O interior da Bahia é tão tranquilo. Pessoas sendo atendidas e a festa rolando lá. E a festa continuar. Isso que me chamou a atenção. Por isso que eu questionei com você, de continuar dessa forma. E o que me chama a atenção é o seguinte, que eles hoje não estão nem aí, no meio de festa, entram atirando. Quer dizer, se queriam acertar o mototaxista, acertaram quantas outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. E correndo o risco aí de morrer essas pessoas que estavam nessa festa.